Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 14 de dezembro de 2016. Então assim gente, por que a gente continua sem conseguir fazer as coisas acontecerem no Brasil? Por que a gente não tem sucesso, eficiência, eficácia no combate à corrupção? Porque normalmente o que acontece com a gente é o seguinte, o pessoal reclama bastante de como a gente pode fazer alguma coisa para combater a corrupção, o que tem que fazer para combater a corrupção. E aí o pessoal fica fazendo o que pode fazer, do jeito que dá. Mas ninguém aqui é profissional, com algumas áreas exceções que é o meu caso. E as pessoas me reclamam, mas Antônio eu não sei o que fazer, o que eu faço, como é que eu faço, o que eu posso fazer, eu quero fazer alguma coisa. As pessoas estão cheias de boa vontade, mas como eu vivo dizendo, o inferno está cheio de boa vontade. As pessoas que tentaram fazer as coisas diferentes para tentar ajudar e acabaram mais atrapalhando, metendo os pés pelas mãos e está lá. Então todo mundo lá, abraçadinho. Que fizeram com tanta vontade, com tanta força e acabaram, não só errando, como levando um monte de gente ao erro. induzindo as pessoas ao erro. E é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. É o que mais está acontecendo. As redes sociais estão repletas de gente com boa intenção, que está tentando fazer a sua parte e que não está conseguindo, e está atrapalhando mais o que está ajudando. Então como é que nós vamos fazer para mudar isso tudo? Bom, porque por exemplo assim, eu acabei de criar algumas propostas. Gente, eu não fiz algumas propostas. Eu cheguei a fazer um modelo de como seria a construção ideal do Brasil. Coloquei dentro lá daquele grupo dos Estados Unidos e do Brasil que eu criei recentemente. Então eu, sozinho, para dizer que não é possível ser feito, eu sozinho fiz uma proposta e apresentei lá. Eu disse, olha, questionem, condenem, critiquem, apresentem propostas contrárias. Depois eu redesenho, faço, porque eu fiz tudo em texto, foi um tijolaço. Então foi assim, peguei e joguei no ventilador. Agora vocês vão lá e argumentam. Só que eu não tenho até agora uma pessoa que foi lá e fez um contraponto. Não tem uma pessoa lá que foi lá e questionou alguma coisa. O que as pessoas fazem normalmente é ler e dizer, olha, é a proposta tal, isso, aquilo. Por exemplo, ah, o que tem a ver com federação, com federalização, com federalização, com federação. As pessoas estão com as dúvidas delas. Só que elas querem que eu explique isso em vídeo. E elas, muitas vezes, elas leem um autor estrangeiro, uma coisa assim, e não veem uma questão de uma situação local, um problema local. A gente pode pegar aí exemplos internacionais e transformar ou adaptar para as situações locais conforme a necessidade. Quando as pessoas tiverem muitas dúvidas ou estiverem com alguma coisa que mereça algum contraponto, alguma coisa assim, aí eu venho para fazer um vídeo, explicar para elas e dizer por que eu penso daquela maneira. Se elas me convencerem do contrário, porque eu leio as informações e tudo, e tem horas que eu perco a paciência. Tem que perder a paciência, porque o que acontece? As pessoas ficam repetindo para mim, repetindo para mim, doutrinação de sofista. Aí não dá. Aí não tem como a gente ser feliz. Quando a gente recebe no ouvido ou nos olhos da gente doutrinação sofista, e a gente sabe que a gente está certo, porque estamos com base em teorias, em técnicas, e até mesmo com experiências práticas, sabendo que aquilo ali com a ciência não funciona e que simplesmente é um sofismo aquele negócio, e que a gente ouve e lê tanto aquilo que irrita a gente. Tira a gente do sério. Tira a gente do sério. Profissionais sérios, quando vem aquilo, olha, por que os outros cientistas políticos não fazem o que eu faço? Eles não querem perder tempo, não querem perder paciência, eles vão ficar lá dentro do mundinho deles, na academia, escrevendo o negócio, porque o que eles vão fazer? Eles vão ganhar laureamento, eles vão subir na carreira privada ou pública deles, eles vão ficar lá sendo reconhecidos, isso e aquilo, e o mundo acadêmico, uma biblioteca vai saber que eles estão lá, mas eles vão ficar para a história. Eu não. Eles vão ficar para a história acadêmica. Eu vou ficar aqui, perdendo a minha paciência, enchendo o meu saco. Porque, na verdade, não tem o que... De repente o pessoal, da noite para o dia, estrala os dedinhos e diz, ah, o Antônio não presta. O Antônio é esquerda. Porque eu já fui de esquerda, agora eu não sou mais. Mas eu evoluí, de Pokémon para Digimon, eu já evoluí, tá? Agora, esse tipo, eu já me tornei ser humano de novo, tá? Então, mas eu comecei pela esquerda porque era o certo a ser feito. Naquele momento, quando tu era honesto, quando tu queria fazer alguma coisa para transformar a sociedade, tu era de esquerda. Era o que existia. Era o que tinha para oferecer. Era o que o Brasil tinha para me dar. E eu peguei e fiz. Foi a forma que eu entrei na política e eu aprendi muito com isso. Mas, quando isso era para ser coisa honesta? Quando era para ser correto? Quando uma pessoa honesta era uma pessoa de esquerda? Induzido ao erro? Sim, induzido ao erro. E hoje ainda existe muito disso. Muito disso. E aí, quando eu estudei, fiz faculdade, eu aprendi que existiam outras maneiras que dava para fazer coisa diferente. Dava para fazer coisa diferente. E tu não precisava necessariamente fazer aquilo daquele jeito. Pois bem, o que eu estou sugerindo para vocês é parem de propagar tanta besteira, de compartilhar tanta besteira. Dediquem mais tempo para ler, para entender. Porque o que está acontecendo é o seguinte. Vocês estão recebendo muita informação, muita informação. Todos os dias alguém produz algum material. Hoje está tendo uma produção em série de materiais que tira o foco de vocês. Retira o foco de vocês. Vocês não pensam mais. Vocês querem simplesmente compartilhar coisas sem saber de onde vêm. Sem saber quem escreveu. Vocês não verificam fonte. Vocês não verificam a fonte. Da ciência, a primeira situação é onde e quem mandou. Tem lastro. Quem foi o técnico que escreveu aquilo? Quem foi a pessoa que deu lastro para aquele negócio? Porque um comentário sobre alguma coisa, uma foto de alguém criticando alguma coisa, já é suficiente para vocês viralizarem. Aí enche os whatsapps da gente e ficam lotados. Os grupos de whatsapps se lotam com porcaria. Não importa o que tu escreva de bom ou de apresentação de proposta. Eles pegam e logo em seguida da tua proposta, séria, correta, que modifica alguma coisa, eles pegam e enchem de fotinho de porcaria. E não importa quantas vezes tu diga para, pensa, olha, analisa esse negócio. Não. O que eles fazem? Logo em seguida enchem o negócio. Aquilo ali é desinformante. Desinformante. São desinformantes. Que estão nos grupos. Que estão nos grupos sociais. Eles são desinformantes. E eles estão ali de propósito. Eles dizem que são corretos. Mas a mente deles está tão poluída com porcaria que eles não querem nem saber. E eles vão bancar de herói, vão bancar de santinho, vão dizer... Quem condenar eles vai dizer assim, não, esse cara é louco. E pior. Não, esse cara é desinformante. Eles são desinformantes e eles te acusam de desinformante. Como é que tu encontra um desinformante real? Ele está cego. Não importa o que tu diga para ele, ele vai fazer sempre a mesma coisa. Ele sempre vai agir do mesmo modo. Ele não vai parar para pensar, para refletir alguma coisa. Não. Ele só quer te passar a informação vazia. Sem sentido. Sem propósito. Ele não quer parar para pensar. Ele não quer refletir sobre nada, sobre ninguém. Ele quer te induzir ao erro. A ideia dele é induzir ao erro. E fazer com que tu não pense mais nada, a não ser besteira. Que tu perca teu tempo lendo as porcarias sem fonte, sem origem, sem informação, sem técnica nenhuma, sem qualidade nenhuma. Porque se tu pensar um pouquinho, tu vai raciocinar e tu não vai agir daquele modo. quem pensa, trabalha menos. Todas as pessoas que pensam, se tu está fazendo isso para evitar algum trabalho, alguma coisa, tu está perdendo muito tempo da tua vida, do teu dia a dia, fazendo isso, está te estressando. Olha, gente, tem gente que já morreu, gente que morreu durante esse período dos 13 anos do PT, 13 anos e meio do PT, morreu de estresse, morreu de ataque cardíaco, morreu de depressão. As pessoas estão definhando, elas estão tristes, elas estão nervosas, estão angustiadas, o estresse é a doença do século. Tá? Então as pessoas estão assim porque elas estão desesperadas, elas estão tensas, o tempo todo tensas, nervosas, e as pessoas pedem para mim, Antônio, o que eu posso fazer para resolver isso tudo? Como é que eu posso resolver essa situação toda? A forma, gente, a forma de resolver esse negócio é focar. Foco com fonte. Foco com fonte. Quando tu cria um foco direcionado para alguma coisa, tu tem uma ótica melhor sobre aquela coisa. Então se tu tiver um foco com base em fontes sérias, em lastro, e as fontes têm que ser verificadas, as informações têm que ser verificadas, a técnica utilizada, a empregada tem que ser verificada. O que nós temos que focar, acima de tudo, para mudar o país, é a única forma de mudar o país, é a reforma política. E vocês veem que no momento que aconteceu, por exemplo, o acidente lá da Chapecoense, o que aconteceu? Os políticos tiveram foco. Eles tiveram foco, eles foram direto na base e aprovaram uma série de medidas antipopulares e contrárias ao interesse da população, porque nós tínhamos perdido a questão do foco no controle social e nós não estávamos atentos àquelas coisas que realmente eram importantes e necessárias. Então as reformas políticas estão acontecendo contra o povo brasileiro, porque nós não tivemos foco. O que eu estou propondo com essa história dos Estados Unidos do Brasil é um nome para chamar a atenção para gerar a questão do foco. Não é uma questão aleatória, tem todo um porquê de acontecer. Eu não vou resgatar as coisas negativas do passado. Essas a gente deixa de lado, essas a gente deixa para trás. O que tiver de ruim, a gente deixa para trás. Eu não quero resgatar a história igual. Eu quero um novo modelo adaptado às nossas novas necessidades e aos nossos novos tempos. Mas eu preciso que vocês vão lá, divulguem, compartilhem, expliquem e questionem coisas. Sim, critiquem, mas de forma construtiva, proativa, positiva. Entendeu? Para a gente poder transformar o país. Eu estou fazendo a minha parte, eu quero que vocês façam a de vocês. E vocês não estão fazendo a de vocês. Vocês pensam que estão. No momento que divulgam, compartilham isso, aquilo. Vocês estão divulgando coisa que não precisa. Vocês estão perdendo o tempo. O de vocês e até o meu. E de pessoas técnicas, qualificadas. Pessoas com real intenção de querer ajudar. Quando os meus vídeos têm uma penetração pequenininha a respeito disso, o de gente que não tem o menor talento, a menor capacidade para poder mudar alguma coisa, porque às vezes são pessoas bonitas, jovens e muitas vezes jornalistas, outras vezes profissionais de diversas áreas, da filosofia, do direito, isso e aquilo. Aí vocês, ah, tá. Só que essas pessoas muitas vezes não têm a experiência, a bagagem, o laço necessário para poder falar o que falam. Mas esses têm compartilhamento. Esses podem, vocês confiar de tudo quanto é jeito. porque eles são bonzinhos com vocês e passam a mão na cabeça de vocês e dizem que vocês estão certos. Quando não estão. Quando não estão. Já eu, o chato aqui, né, pode até botar a música de fundo do Oswaldo Montenegro para dizer, olha, esse cara é chato, isso e aquilo. Eu sou chato. Mas eu sou um chato que faz a coisa certa. E tento mostrar para vocês o que realmente está acontecendo com o nosso país. Gostem vocês ou não. Aí depois, vocês vão agradecer para os malucos que estão falando as coisas erradas para vocês. Quando os filhos de vocês, os netos de vocês, os bisnetos de vocês chegaram e disseram para vocês, é isso que vocês deixaram para mim? É esse país que vocês deixaram para mim? Porque vocês estão fazendo isso hoje com os pais, com os avós e os bisavós de vocês. Eles não se importaram. Eles não estavam nem aí. porque não tinha, é claro, rede social nem nada na época, mas eles deixaram esse tipo de coisa acontecer e acharam que estava tudo bem, que era direito, que estava certo, que não tinha problema nenhum. Aí eles foram permitindo, 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 permitindo. E por não saberem preservar aquilo que era realmente necessário preservar, por não terem dado valor às coisas certas, aconteceu o que aconteceu. Então, para nós não passarmos pelo que nossos antepassados passaram e para nós não mantermos a ineficiência, a ineficácia, o demérito, em vez de qualificarmos o mérito, desenvolvermos um sistema de meritocracia eficiente, eficaz, em vez de nós fazermos a nossa parte, realmente fazermos a nossa parte, porque o que nós estamos fazendo agora não é a nossa parte, é endossar marginal. Esse tipo de situação vocês só vão reverter, só vão conseguir reverter se vocês realmente pararem e pensarem. Respiração, transpiração, tá? Relaxamento. Vamos fazer a nossa parte com o nosso país? Vamos! Vamos fazer! A primeira situação, foco, foco, vamos ter foco naquilo que nós vamos observar, na fonte, direto na fonte, vamos verificar se aquilo procede ou não procede, tá? Se funcionar, se for real, propaga, se tiver qualidade, propaga, se for besterol, apaga, deleta, não faz, não divulga, divulga. Quando não for boa qualidade, não divulga. Quando for porcaria, não dá atenção. Se o cara insistir em fazer esse tipo de coisa, exclui, deleta, é um desinformante. Desinformante é aquele que te enche de porcaria todos os dias. Vocês vão reconhecer fácil essas pessoas. Essas pessoas são desinformantes. uma boa informação não vem em quantidade, vem em qualidade. Tá ok? Muito obrigado pela atenção dispensada.